Pessoal, atenção, aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo, direto de Brasília para todo o Brasil, hoje 21 de outubro de 2020. Eu tenho uma informação extremamente importante para vocês, informações oficiais aqui dos bastidores de Brasília, da Câmara dos Deputados relacionada ao auxílio emergencial. A votação da MP número 1000, que é a MP que reduziu o auxílio emergencial de 600 para 300 reais. Há um clima muito forte para que a MP número 1000 seja votada na próxima terça-feira. E aí vem a informação em primeira mão que eu vou passar aqui para vocês. Está confirmada de forma oficial a próxima sessão da Câmara dos Deputados, na terça-feira da semana que vem, dia 27 de outubro. Vou repetir, agora é oficial, confirmada a sessão da Câmara na próxima terça-feira, dia 27 do mês de outubro. Há a possibilidade de que essa sessão seja pautada a MP número 1000. Tudo agora está nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados. A MP número 1000, como eu disse, é que reduziu o auxílio de 600 para 300 reais. Se essa MP for colocada em votação, nós, deputados, já temos maioria para derrubar a MP. Se isso acontecer, o auxílio volta para 600 reais de forma retroativa. Ou seja, quem já recebeu 300 reais vai ter direito a receber o complemento de 300 reais. E quem ainda tem parcelas para receber, vai receber no valor de 600 reais. Lembrando que eu sou autor de um projeto para garantir que o auxílio fique em 600 reais até o mês de dezembro. Então, possibilidade real de votação na próxima terça-feira. Mais uma informação importante aqui, é que nós vamos continuar obstruindo. Nós estamos em mais de 300 deputados obstruindo as sessões. O que significa obstruir? Significa que ninguém vota nada enquanto a MP número 1000 não for pautada. Enquanto o auxílio emergencial não voltar para 600 reais. Eu peço que você que está me assistindo, compartilhe essa live aí nos grupos que você faz parte, nos grupos aí da sua cidade, na sua linha do tempo. Senta o dedo, compartilhe essa live, explode ela nos quatro cantos do país para a gente mobilizar as pessoas. Para quem não assistiu a sessão do dia 20 de outubro, a sessão dessa terça-feira, o deputado que estava presidindo a sessão, o presidente da sessão, me garantiu ao vivo que iria falar com o presidente da Câmara dos Deputados para pautar a MP número 1000. Assim que terminar essa live, eu vou colocar aqui o trecho onde o presidente da sessão, o deputado que estava presidindo a sessão na Câmara dos Deputados, garantiu que ele quer que paute a MP número 1000 e que ele conversaria já de imediato pedindo a presidência da casa para pautar a MP número 1000, tá bom? Então, senta o dedo aí, clique em compartilhar, porque se tem dinheiro para tudo nesse país, tem que ter também para o pagamento do auxílio emergencial. A gente já aprovou por A mais B que é possível pagar o auxílio no valor de 600 reais. Nós já aprovamos isso. Eu estou aqui com um trecho rapidinho, eu vou colocar depois aqui, já separei aqui o trecho onde o deputado admite votar a MP, admite colocá-la em votação para voltar o auxílio para 600 reais. E quero só frisar uma coisa aqui, o mesmo deputado que estava presidindo a sessão, ele disse ao vivo que admirava a postura de vocês, de você que está me assistindo, que vocês estavam indo nas redes sociais dos deputados, do presidente da Câmara e pedindo de forma educada, democrática, civilizada, para que a MP fosse pautada. E não indo lá xingar simplesmente e pressionar. Então, eu quero pedir para que você continue fazendo isso, que você continue indo nas redes sociais do presidente da casa, do presidente interino, de todos e pressionando para que a MP seja pautada. Terça-feira, então, o compromisso assumido agora de pautar a MP número 1000. Vamos ver se eles realmente cumprem. E só para finalizar, quero dizer para aqueles poucos que estão criticando, falando, ah, André, esse assunto já deu, para de falar nesse assunto. Eu não vou parar de falar nesse assunto, porque eu estou fazendo o meu trabalho. Eu sou pago para fazer o que eu estou fazendo. Você que está me assistindo, você paga o meu salário. Eu sou seu empregado. E como seu empregado, eu tenho que lutar até o final. Eu não tenho o direito de deixar de acreditar. Eu costumo dizer o seguinte, você que está me assistindo, você tem a opção de acreditar ainda ou não, de falar, ah, eu já desisti, eu já larguei isso para lá, ou eu vou continuar acreditando e lutando. É um direito seu. No meu caso, não é um direito. É um dever, é uma obrigação, porque o meu salário está em dia. Então, eu tenho que continuar lutando, brigando por vocês até o último segundo. E é isso que eu vou fazer. Eu não vou desistir de lutar pelo meu povo. Eu não vou deixar de lutar por um auxílio digno. Ah, mas e se não der certo? Se não der, eu morro lutando. Mas de lutar, eu não paro. Senta o dedo, compartilha essa live, vamos pressionar. Eu sei que está todo mundo já desanimado, já quase desanimado. Mas é hora da gente nos reerguer. Da gente buscar a força onde não tem. Da gente acreditar. E da gente ir para cima. Eu espero, tem pessoas que falam assim, ah, André, você está iludindo. Alguns eu falo, é o contrário. Eu espero que vocês não estejam me iludindo. Que vocês não me deixem aqui gritando sozinho, lutando sozinho, brigando por vocês sozinho. Que vocês continuem vindo comigo, como vieram até aqui. Porque com muita fé em Deus, nós vamos conseguir essa vitória. Eu não vou desistir. Eu não vou parar de lutar. Essa é só mais uma batalha de muitas que ainda virão pela frente. Vamos para cima deles. Que Deus nos abençoe. E tamo junto.